Agora, 8h47, o Procon aqui de São Paulo notificou a plataforma de streaming Netflix pela cobrança de uma taxa adicional para usuários que compartilharem as senhas. A repórter Soraya Lawandi acompanha essa discussão, como é que foi essa notificação, inclusive a Netflix já anunciou essa cobrança, não é Soraya? Pois é, Tiago, o Procon aqui de São Paulo diz ter recebido e estar recebendo diversas reclamações de consumidores em relação a essa nova política da empresa, dessa cobrança, dessa taxa adicional no valor de R$ 12,90 por mês aos usuários que compartilharem suas senhas de acesso da plataforma fora de sua residência. Então, com essa notificação do Procon à Netflix, portanto, eles querem entender se essa nova política, por exemplo, estaria violando o Código de Defesa do Consumidor. E, além disso, entender o que é que a Netflix está passando para os seus assinantes, se a empresa estaria adotando novos critérios de cobrança e como funcionaria esse novo sistema de acesso. A empresa já se pronunciou explicando o que seria essa taxa extra de cobrança, diz o seguinte, que o titular da conta pode adquirir um ponto extra no valor de R$ 12,90 ou transferir o perfil de outra pessoa que, por sua vez, terá que arcar com uma nova assinatura. A gente tem essa nota da Netflix explicando essa cobrança extra, quem nos acompanha por imagens também vai poder acompanhar. Ela diz o seguinte, a conta Netflix deve ser usada por uma única residência. Todas as pessoas que moram nessa mesma residência podem usar a Netflix onde quiserem, seja em casa, na rua ou enquanto viagem, é a explicação, portanto, da Netflix. Em abril do ano passado, a Netflix reportou uma perda de 200 mil assinantes entre janeiro e março de 2022. Em balanços trimestrais, essa teria sido a primeira vez que a gigante do streaming registrou o resultado negativo nesse quesito desde 2011. Na época, a Netflix destacou o aumento, então, da competição no segmento e apontou ter perdido oportunidade de elevar o número de pagantes justamente por conta de contas compartilhadas. Segundo a Netflix, eles estimam que 100 milhões de usuários desfrutem de senhas compartilhadas em todo o mundo. É uma polêmica, a gente continua acompanhando também com a interferência do Procon, Soraya Lawande até mais tarde.